A conexão máxima do murrão Em Milá, foi C.U. na Gavess E os de Faiu, Rei Panda, Nitos Quindoso O Mambo, tá bater bem monto, não se preocupa porque o Ui se borrou Se borrou, Ui se borrou Se borrou, Ui se borrou Não tem aldeia, mas lhe chamam de sopa Se borrou, Ui se borrou Ui se borrou, Ui se borrou Tudo possível, tudo que impossível, vocês são meio incomparável Roupar é fácil, mas derrotar, é que difícil, é que impossível Será possível, é que difícil, será fácil É que isso fosse um imbecil, não tem nada roubo por fim Porque você não trope a paladro, pode derrotar Será rompido a cabeça, não serão feijos e dentre rotatou Já viram o respeito, sou o elemento do mundo roubado Mas diz que coisa, é do forço conhecimento Já promete agir do tempo, não esqueça o respeito Mais velha, mais velha, já joga as faixas Se borrou, você se borrou Qual ele acha, se borraxa Se borrou, Ui se borrou 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 Se borrou, Ui se borrou, Ui se borrou Ui se borrou, Ui se borrou Lê do skin dozo lembra em gambichila Não guardo futura pra gorila Lá, 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 bate a pala Eu tô com o lila, boneco que fala E fala, fala A base do direito eu respeito O segredo é não ter preconceito O leto estiloso O mais grave que nós jogamos やってi na quadra Cheo de secreta Cheo de secreta Cheo de secreta Cheo de secreta Ou essa louca Viva o tempo de parar na jamaica Desbilado envia o morto O bebê dore será o primeiro Desse nosso disparo certeiro Pa 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 pa-pa Tu para oito para agar e para o zip... Tipo Tipo Simbo Siako Reef Ui se borrou, se borrou, ui se borrou, não tem aldeia, mas eles chamam de sova Se borrou, ui se borrou, se borrou, se borrou, se borrou, se borrou, pato e bué, se borrou, o galunga, se borrou, é penão, mas que essa carga bruta Se borrou, se borrou, o drede se borrou, se borrou, o drede se borrou, não é rei panda, mas eles chamam de panda Se borrou, o drede se borrou, se borrou, ele se borrou, se borrou, se borrou, o drede se borrou, se borrou, se borrou, o drede se borrou, se borrou, se borrou, o drede se borrou Continua sendo listaco, sou amigo de rei Sop Eu já te puto no colopo, eu já te te pera xingado Agora se vê porque é que é lombra, porque é que é lombra Agradeço a voz de cima pelo talento que ele me deu Faço a menina sem plantas de fogo, principalmente pra todos meus Galo Lu, Lucas Starr, que te azoteia, meu irmão, que te azoteia Se borrou, ui se borrou, se borrou, se borrou, ui se borrou Não tem aldeia, mas eles chamam de soba Se borrou, ui se borrou, se borrou, se borrou, deve se borrou, se borrou, o drede se borrou É bem anão, mas quer ser carga bruta Se borrou, se borrou, o drede se borrou, se borrou, o drede se borrou Não é rei panda, mas eles chamam de panda Se borrou, o drede se borrou, se borrou, se borrou, ele se borrou, panela Se borrou, o drede se borrou, candenga muco Se borrou, o drede se borrou, oh, oh, DJ Buda Rei panda, papoito, to muito rijo Yeah, yeah, yeah Trai feio novamente, o panda fala que o coração sente, é borracho do marçal, quer união Tipo nada, pavô da truvão, filho malandro, pai raile, quem me trai, cheio, não leva medalha Se levar, papoito, irreduca, porque você matar aneluca, tu há de bota, cheio, asa luca Mangole, mangole nos ajuda, mas se for estrangeiro, ele sacuda, vamos dar baixa, cheio nessa porra Como bem que fica feio no mantorra Como bem que fica feio no mantorra Quatro bandias aracá, carico pitão vê com fá Até que rouba, não lhe veja, mas quem praticar, tu lhe dete Lhe dete O bom que é o bom bem Do rondes para acertar E quando mata, inocente, mal e tá feito, fica contém Fica contém Desenvolver e progredir Mas a lei não me faz ser Tome futuro dessa Mas quem faz filme morre na Ali o rei panda O lito, o quindoso, o discípulo Puto, babita, lona Ali o DJ Buda Trancinado, cracheado, até de jureuma Pá, vocês que se viram, pá Filha da caixa Se viram ali, pá Se borrou, ui se borrou Se borrou, ui se borrou Não tem aldeia, mas eles chamam de soba Se borrou, ui se borrou Se borrou, puto, insare Se borrou, adot e erra Se borrou, pai e mario Se borrou, puto, maletra É bem anão, mas que essa carga bruta Se borrou, se menino Se borrou, o drede se borrou Se borrou, o drede se borrou Puto é bem anão, não é rei panda Mas eles chamam de panda Se borrou, o drede se borrou Puto é gay, me Se borrou, ele se borrou Boa lola Se borrou, o drede se borrou Puto zoni Se borrou, drede se borrou Puto é macio Oh, 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 oh Yeah Tu as saí Baby, baby, baby Só foi ciúno do continente Pra todo mundo que te é dente Vindo num mural na terra dos ciennes O comando principal é Telenc O esporte do um milagre Isto é Da da bae, isto é faiá Fica calmo, porto é E borrou, bem bom Ali, batiluê Yeah Vamos tabater E DJ Buda Muito nervoso